Vimos um Cristiano Ronaldo e um Fernando Santos bastante cautelosos e algumas vezes até irritados claramente preparar esta postura nesta conferência de imprensa de antevisão em que os duas principais figuras desta seleção falaram do jogo da manhã com a Macedónia do Norte quiseram mesmo parar com qualquer tipo de super favoritismos e de facilitismos por não ser a Itália e por ter a Macedónia em alguns casos até se zangado muita mensagem de que se é o jogo da vida da Macedónia do Norte e provavelmente um dos maiores jogos da história daquela seleção os dois disseram que para a equipa de Portugal também é o jogo das nossas vidas Fernando Santos disse que por isso mesmo tem que tentar igualar tudo aquilo que vai ser a entrega a determinação, a agressividade, o espírito de sacrifício e a vontade da Macedónia do Norte parece-me uma boa receita Cristiano Ronaldo pediu três vezes o apoio do público deu a ideia do ir ser cantado sem música para ali se ver toda a energia e positivismo à volta da seleção naquele momento do hino nacional portanto um hino à capela é o que provavelmente teremos amanhã no Dragão o que não deixará de ser um momento interessante percebe-se a cautela de Fernando Santos tem tido algumas dificuldades nestes jogos com equipas assim, médias tem perdido alguns jogos e a equipa não se tem apresentado muito bem por exemplo, lembro-me no Mundial, no Europeu com a Alemanha temos sempre tendo dificuldades, não é? porque obviamente Fernando Santos é uma questão histórica mas com a França e Portugal até jogou bem e depois com a Bélgica nem tanto e obviamente a Bélgica é uma seleção alta no ranking mas obviamente com a Sérvia e com outras equipas que não têm corrido bem e por isso Fernando Santos sabe que a Macedónia pode realmente ser um match-up muito difícil para Portugal uma equipa que não tem individualidades tirando o rapaz do Nápoles que Fernando Santos mencionou mas é uma equipa que vai jogar muito como coesa, em bloco a dar tudo em campo, algo que Portugal não tem conseguido fazer sempre muitas vezes tentando jogar para Cristiano Ronaldo e ele resolveu os problemas tenho visto algumas análises interessantes da Macedónia que realmente um dos pontos fracos é a construção de trás Portugal tem que tentar dar-lhes alguma iniciativa para ver se eles fazem erros atrás poderá ser um dos pontos fracos desta seleção construção atrás não tem jogadores com boa qualidade de passe e podem entregar bolas em posições perigosas a Portugal mas um pouco isso a pressão mesmo que Fernando Santos e Cristiano Ronaldo não querem ir por aí a pressão está toda do lado de Portugal Portugal é super favorito, quer se queira quer não obviamente tem que mostrar isso em campo é um jogo difícil se a Macedónia chegou aqui é por alguma razão mas Portugal tem tudo para passar a Macedónia por cima joga em casa estamos então a aguardar o grande jogo da amanhã e só que a gente tem que ver com isso e então eu peguei o jogo da amanhã e aí e aí Obrigado.